Salve, salve rapaziada! Recalcate na área e aí como é que vocês estão? Hoje exatamente faltam 15 dias para o Mr. Santos, campeonato do qual vou subir na categoria Classic Physique Onde eu estou sendo preparado, como vocês sabem, pelo mestre, pelo paizão Renato Cariani Hoje eu estou gravando um vídeo para vocês, 15 dias antes da competição Porque hoje vai ser um dia bem sacrificante, um dia com pouco carboidrato E eu quero mostrar para vocês um pouco dessa minha rotina de hoje Hoje vai ser um dia de descanso Eu estou fazendo, já falei para vocês, mas só para repetir Eu estou fazendo 4 dias de treino para um dia de descanso Hoje é o dia de descanso Hoje é um dia também onde a minha oferta de calorias, a minha oferta de nutrientes, principalmente carboidratos É muito baixa Visando alcançar a condição que está faltando Isso é o que o Renato vem batendo bastante na tecla Meu condicionamento Pois ele diz que o meu volume está muito bom Mas eu preciso entrar mais condicionado, com a pele fina Que é como deve ser um bodybuilder, né? De acordo com o Renatão Estamos no tempo Vamos chegar bem Desde que eu faça Tudo que tem que ser feito Vai dar tudo certo É aquele velho ditado Eu posso controlar as minhas ações O que eu não posso é controlar as ações do meu adversário Portanto, se eu der o meu melhor Eu sei que eu vou chegar no meu melhor Eu sei que eu vou me superar E esse é o verdadeiro intuito Quero chegar maior Quero chegar mais condicionado Quero chegar sabendo posar melhor Quero chegar sabendo mostrar meus atributos Impressionando a plateia e os árbitros Várias estratégias Tudo isso entrando em questão E é isso aí, rapaziada Estou partindo para o meu cardio em jejum Daqui a pouco eu chego lá na academia Já ligo de novo a câmera para vocês É nóis E é isso aí, rapaziada Cheguei aqui na academia Time for cardio Agora eu fazia meu cardio em jejum Para quem não conhece Vou mostrar aqui para vocês New World School Gym O reflexo bate ali Não dá para ver direito o logo Mas essa é a famigerada New World School Gym Vamos invocando aqui Pega lá vídeo Aqui a gente já consegue Adentrar ao tempo Cumprimentar O nosso querido Excepcionista da manhã Fala aí, galerinha de boa Esse é o senhor Augusto Segue o viadão aí O que você é, fi? Como é que é o nome do time? Team New World School Gym, rapaz É isso aí, fi É isso aí, fi E aí, fi E é isso aí rapaziada, chegou a minha hora da refeição aqui após o cardio. Hoje eu vou estar podendo ingerir como carboidrato apenas o arroz, sem sal, sem tempero, sem nada, pois eu estou controlando o sódio. Hoje somente 6 gramas, eu coloco depois de pronta a refeição por cima o sal que eu posso estar ingerindo. Vamos pesar aqui agora minhas 80 gramas de arroz. Hoje eu só tenho duas refeições com carbo e são de 80 gramas de arroz cada uma. Bora lá, dá início aqui a pesagem do nosso alimento. São 80 gramas de arroz, sem tempero, sem nada, sem sal. Vamos ver. Isso aí. Agora eu vou jogar aqui mais 8 claras de ovos, beleza? Enquanto minha cebolinha vai gratinando aqui para eu fazer minhas claras, eu já vou pesar o quanto eu vou poder ingerir de sal e eu deixo sempre nesse potinho aqui. Vamos lá, novamente. Balancinho. A gente mede a tara do potinho. E o sal, eu gosto de pegar com scoop. A gente vai medir aí 6 gramas de sal. Bora lá. Isso aí, 6 gramas de sal. Essa é a quantidade que eu vou usar hoje no meu dia inteiro. Eu deixo o potinho tampadinho e vou abrindo e colocando em cada refeição. Aí estão meus 8 ovos. Vou usar somente as claras. Já mostro para vocês tudo pronto. E é isso aí, galera. Claras estão prontas. Vou jogar aqui junto com o meu arroz. Coloquei também um pouquinho de orégano, que ajuda a dar um gosto aí na refeição. E é isso aí, rapaziada. Eu já vou mostrar jogando a quantidade de sal que eu vou usar aqui nessa refeição. E é isso aí, rapaziada. Colocar meu salzinho aqui. Com bastante cuidado, que isso aqui é para o dia todo. Não pode ter nem desperdício e nem usar demais. Assim já está bom. Aqui para minhas outras refeições do dia. É isso aí. Bora comer, que eu estou morto de fome. E é isso aí, rapaziada. Está na hora da segunda refeição. Preparei aqui aproximadamente 1,5 kg de frango, que vai dar para todas as refeições de hoje. Também para algumas de amanhã. Temos ainda o mesmo arroz, que inclusive vai sobrar para amanhã também. Vamos pesar aqui minhas 150 gramas de frango. E minha última refeição de carbo do dia, com 80 gramas de arroz. Vamos começar aqui pelas minhas 150 gramas de frango. Esse frango aqui, eu fiz ele na panela de pressão. Coloquei também, não tem sal, não tem tempero em nada. A única coisa que tem é um pouco de cebola, um pouco de alho e um pouco de orégano. Esse são os temperos que eu venho utilizando aí, que são temperos que não interferem na questão de sódio. Que é isso que a gente está controlando, juntamente com o carboidrato e tal. Aí saiu um pouquinho, vou até pegar com a mão. 49, só para botar mais um fiapinho. 51, está mais. Isso aí, está aí novamente. Vamos colocar agora as minhas 80 gramas de arroz. Arroz, 43, 79, 70. São mais 10 gramas. Passou um pouco. 79, está a massa. E é isso aí, rapaziada. Minha última refeição hoje, com carboidratos. Vou preparar minhas marmitas para levar na academia, que daqui a pouco eu vou estar indo lá. Para comer esse frango também, nos horários certos do resto do dia. Ainda tenho mais, se não me engano, 4 ou 5 refeições só com frango. Eu vou filmar todas para vocês, beleza? Tamo junto. Por último, mas não menos importante, que eu esqueci de mostrar antes. É o salzinho. Vamos jogar aqui em cima da minha refeição. Tanto que dá para mim utilizar agora. E é isso aí. Esse é o restante do sal para o meu dia. Bora comer. E é isso aí, rapaziada. Está na hora da minha próxima refeição. Essa zero carbo, apenas com 150 gramas de frango. Estou aqui na academia, no escritório. Vou mostrar aqui para vocês. Esse frango é aquele frango que eu preparei antes na panela de pressão. Eu já tinha colocado lá em casa, dentro da marmita, certinha a quantidade de sal. Após estar feito o frango, né? Claro, que nem vocês viram antes. E é frango na água, né? Daquele jeito. Mandar aí, depois dessa. Tenho mais duas marmitas para comer aqui na academia. E depois mais uma refeição em casa. É isso aí. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Está na hora da minha próxima refeição. Mesma coisa aqui. Minhas 150 gramas de frango. Daquele jeito. Agora deixa eu comer que eu estou morrendo de fome. Tamo junto. É isso aí, galera. Novamente está na hora. Como vocês podem ver lá fora, ó. Já é de noite. Agora são perto de 8 horas da noite. Vou fazer minha refeição aqui. A última que eu vou fazer aqui na academia. Depois só lá em casa. E adivinha, essa também. Só tenho meu franguinho com sal calculado, cozido na água. É isso aí. E é isso aí, rapaziada. Última refeição do dia. Aqui eu vou comer um pouquinho de repolho também. Minhas 150 gramas de frango. E o salzinho que está faltando. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Espero que tenham curtido o conteúdo. Deixe seu comentário aí. É nóis.